Salve, salve, amigos e amigas da revisão Enem Geografia 2018. Aqui, mais uma vez, Percy com você. E hoje, para trabalhar dois conceitos que, geralmente, o pessoal confunde muito em sala de aula, que é o conceito da erosão e o conceito do intemperismo. Que fique bem claro, tudo que está exposto às forças exógenas, ou seja, expostos à superfície do planeta, vão sofrer intemperismo, provocado pelo vento, pela chuva, pela ação de seres vivos, pelo gelo, pela água, água de rio. Ou seja, o intemperismo é um processo comum aqui na superfície do planeta. Didaticamente, nós vamos fazer essa divisão. Erosão como sendo um processo pedológico e intemperismo como sendo um processo litológico, que ocorre em rochas. Quando a gente fala de erosão, você vai lembrar disso aqui, a perda mecânica do solo. Importante não confundir erosão com lixiviação. A lixiviação é a perda de caráter nutricional. A água passa pelo solo e retira o sais através de dissolução. Na erosão, não. Na erosão, esse solo vem embora. Ele é perdido. Até que você não recupera o solo perdido. Você desenvolve técnicas para conter o avanço da erosão. Erosão é a morte do solo. A gente não recupera esse solo que se foi. A gente contém o que tem. Bem, quando falamos de erosão, você lembra de etapas. Primeiro, o solo é desagregado. Segundo, o solo é removido. Terceira etapa, transporte. Quatro etapa, deposição. Sim, a deposição faz parte da erosão. Lembra nos processos erosivos marcantes em rio? Quando o rio começa a receber muitos sedimentos, muito mais do que ele consegue transportar, ele vai entrar num processo de assoreamento. E o assoreamento nada mais, nada menos, do que a intensificação dos processos erosivos no rio. Assoreamento tem uma forte para a prova. Tá bom? Bem, essa perda mecânica do solo da erosão, assim como já veio no Enem, ela é um processo natural, mas pode ser intensificado pela ação antrópica. Já perguntaram isso na prova. Qual atividade antrópica mais colabora para intensificar um processo erosivo? E a resposta é desmatamento. Quando você retira a cobertura vegetal, você deixa o solo exposto à ação dos processos erosivos. Você deixa o solo exposto, por exemplo, a desagregação promovida pelo impacto da chuva. Lembra daquele conceito clássico? Quando a chuva bate no solo e desagrega o solo, essa desagregação mecânica, o efeito splash. Mas antes de a gente tocar nesse assunto, lembrando que essas etapas são feitas por agentes naturais, como água, vento e gelo. Então, os conceitos básicos aqui. Quando a água da chuva promove a desagregação, remove, transporta, deposita em erosão, pluvial. Quando é água do rio, erosão fluvial. Quando é o vento, erosão eólica. E quando é o gelo, erosão glacial. No Enem Brasil, a mais cobrada, pluvial, evidentemente. Quando a gente estuda erosão pluvial, é muito importante você estudar os processos correlacionados. O papel da cobertura vegetal, o efeito splash, o escoamento superficial, pluvial. Um conceito muito comum no Enem, é o que nós chamamos nos bares da vida de enxurrada. Lembrar que quanto mais presente estiver a cobertura vegetal, menor esse escoamento, menor erosão. Lembrar que quando nós tiramos a cobertura vegetal, essa perda se acelera. É quando a erosão passa a ser problema, com formação de ravinas. E no estágio mais avançado, a erosão mais evoluída, as famosas vossorocas. Lembra de vossorocas? Perda acelerada do solo. Se erosão é a perda mecânica do solo, e vossorocas é a perda acelerada, é o caos, é a perda acelerada do solo. Agora, para formar, o tempo é lento. Para perder, o tempo é rápido. Então, quando a gente fala de erosão, lembre-se disso. Perda mecânica do solo é um processo que, em equilíbrio, não causa tanto mal, tanto dano. Mas, quando acelerado, gera sérios problemas, como assoreamento, vossorocamento, e por aí vai. E lembre-se do papel dos agentes naturais nisso aqui. E o ser humano pode colaborar para intensificar com o desmatamento. Tudo isso, meus caros, é bem diferente de intemperismo. Intemperismo, eu coloquei aqui no senso comum, a destruição das rochas. Mas a destruição em qual sentido? Destruição no sentido da decomposição. Intemperismo químico, típico de regiões úmidas. É aquele intemperismo que a água desempenha o principal papel. Por exemplo, no Enem, região amazônica, qual é o intemperismo? Intemperismo químico é quando a água promove a carbonatação, a dissolução, oxidação, hidratação. São as reações químicas que a água vai promover na rocha, acelerando a decomposição química das mesmas. Agora, não se esqueça, nós temos também o intemperismo físico, quando a rocha é quebrada, típico de regiões secas. Aqui no nosso caso, lá no sertão nordestino, clima semiárido, nós temos um intemperismo físico predominante. E tem um terceiro tipo que varia entre decompor e entre desagregar, que é o biológico. Pense você, os seres vivos no processo de decomposição e nas próprias atividades biológicas cotidianas liberam ácidos orgânicos. Esses ácidos podem acelerar o quê? A decomposição química das rochas. Mas uma raiz também pode chegar próximo à rocha, forçar e quebrar. É o intemperismo biológico desagregando. O intemperismo biológico pode ter uma variável química, uma variável física. Mas cá entre nós, as atividades biológicas mais intensas em regiões úmidas, geralmente esses dois estão associados. Tá bom? Então fica essa dica pra você. Intemperismo, destruição das rochas, químico, regiões úmidas, físico, região seca, erosão, perda mecânica do solo. Processo natural, mas que o desmatamento colabore muito para acelerar. Agora, quer mais informações? Vai lá na nossa plataforma, corre lá, terranegra.online. Lá tem isso. e muito mais. Um abraço, boa prova, valeu!